Vamos seguindo com o nosso programa e olha, mais uma vítima de estelionato, dessa vez em Paranaíba. Nesse caso, a vítima perdeu mais de dois mil reais ao comprar... Olha o que a vítima foi comprar. A vítima foi comprar um vestido de noiva pela internet. O sonho do casamento acabou em trauma, né? O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial, por volta das 16h25 de ontem, a vítima, mulher de 24 anos, relatando que efetuou a compra de um vestido de noiva no dia 8 de maio, após vir um anúncio em uma página do aplicativo Instagram, no valor de dois mil e cem reais. Ocorre que, após efetuar o pagamento no valor do anúncio, o qual foi negociado com o vendedor, o autor não mais atendeu a vítima. A negociação foi feita via WhatsApp, no telefone com o DVD-011, e o endereço do suposto vendedor seria a Zona Sul de São Paulo. Após não receber o produto e não conseguir mais contato com o suposto vendedor, a vítima procurou a polícia.